Muay Thai, uma das mais radicais artes marciais. Pode transformar você no melhor lutador sem armas do mundo. Mas qualquer erro no ringue pode ser fatal. Para estes jovens, Muay Thai é a oportunidade de escapar da pobreza. Ganhar é tudo. Perder é voltar para a estaca zero. Eles estão literalmente lutando pela própria vida. Perder é voltar para a estaca zero. Perder é voltar para a estaca zero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.